Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do quadro Parábolas e nós vamos trazer a história sobre a montanha. Certo senhor, acompanhado por sua filhinha, ia subir uma montanha muito alta e sugeriu que a menina fosse à frente e ele atrás. Ela começou a subida com muito entusiasmo, pois queria mostrar ao pai como ela era forte e capaz. O caminho, porém, tornava-se cada vez mais difícil, íngreme e a menina, por isso, caía de vez em quando. Mas ela queria muito mostrar ao pai que ela era uma garota corajosa. Ela se levantava a cada queda e se colocava novamente a subir. Os espinhos que tinham na subida dessa montanha começaram a rasgar a pele dela, o seu vestido, lhe feriram a pele, mas mesmo assim ela continuava a subir. Ela temava que queria subir e mostrar ao pai que ela era forte e corajosa. Finalmente não pôde mais subir e levou então o tombro cruel. E aí ela se virou chorando para o pai e ele a tomou nos braços e a levou até acima da montanha. Ele disse a ela que ela nunca, ele nunca esperou que ela conseguisse subir a montanha sozinha. Essa história nos serve como exemplo. Em muitos momentos da nossa vida, nós queremos resolver todos os nossos problemas e dificuldades sozinhos. Nós esquecemos que nós temos um Deus poderoso, que não quer que a gente suba a montanha da nossa vida só. A Bíblia tem muitos exemplos no livro de Salmos falando sobre montanhas imensas, montes enormes. E os montes e montanhas que são retratados na Bíblia, eles servem apenas para simbolizar as nossas dificuldades. Tem até uma passagem que eu gosto bastante que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virar o meu socorro? Quando o salmista diz que eleva os seus olhos e vê os montes, ele se desespera. De onde vai vir o socorro? É como se ele parasse para olhar apenas as dificuldades, os problemas e ele entra em desespero. E agora eu faço o quê? Ele também responde quando ele eleva os olhos para os montes e se pergunta de onde vem o meu socorro? Ele mesmo responde que o socorro dele vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. E nesse momento eu quero dizer para você que o seu socorro vem do Senhor. Toda a nossa experiência nos ensina que nós temos esse grande amigo que muitas vezes nós não vemos, mas que nós temos a certeza que está lá em nossa vida para nos apoiar, para nos ajudar, para nos ensinar o caminho da sabedoria, o caminho da paz, o caminho da verdade. Então, se você está passando por um momento difícil, pare de tentar fazer como essa menina e subir sozinho a montanha das suas dificuldades. Volte-se para Deus, corra para os braços dele, peça a ele auxílio e ele vai encher a sua mente de sabedoria, de paz, de como superar essas dificuldades. Me perguntaram se eu gosto muito de ler e eu quero dizer para vocês que eu adoro ler, mas tem um único livro que eu repito a leitura todos os anos e esse livro é um livro de provérbios. Ele está na Bíblia e ele é um livro que tem muita sabedoria, muita orientação de como você viver com sabedoria, com felicidade, com paz. Eu aconselho você a correr para esse livro e começar a ler e aprender os conselhos sábios que tem nesse livro. Então, eu espero que com a mensagem de hoje você aprenda que você não está só nesse mundo. Você tem um grande eu sou, criador de todas as coisas, magnífico, para lhe ajudar a superar as suas dificuldades e para lhe acompanhar na sua alegria. Que a paz esteja contigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixe aí o seu comentário, tá? O que você achou da mensagem de hoje. Deixe também a sua mensagem de paz. Traz para a gente um pouco do seu conhecimento. Se você não está inscrito ainda nesse canal, se aproxime um pouco mais, se inscreva e venha fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece não, deixa aí o seu joinha. Um beijo e até a próxima.